Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, casa com você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Oi meu povo, terça-feira, 4 de outubro de 2022, mais uma vez Chuchu, estamos aqui para levar até você a informação, o entretenimento, a sua participação ao vivo pela TVCHD, canal 13.1, Também estamos ao vivo no facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.br, cultura.tv, está tudo bem, seu Ricardinho? Está tudo bem aí? Calma, filho, está emocionado, né? Ó, já quero a sua participação nessa terça-feira mais do que especial. Vamos direto para os destaques do programa de hoje? Você que não votou e também não justificou, tem até o dia 2 de dezembro, hein? Para apresentar a justificativa ao juiz do cartório eleitoral. Tem novidade lá no Hospital Auxiliadora e o Rotary Costa Leste ainda segue com a ação, motivando os pais a atualizarem as cardenetas, né? De suas crianças contra o polio. Além de tudo isso, também temos a entrega do Pix, também temos a promoção do Dia das Crianças e também temos ela, a Mari Verdã. Bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Bom dia, audiência. Isso mesmo, temos a entrega do Pix hoje, terça-feira, porque a Arismara e também a Fábia, lá da Óticas Bangu Brasil, já está aqui nos estúdios, aguardando para levar essa grana. E você aí, já está participando? Não? Dá tempo ainda, viu? Bom, hoje no TVC Agora tem a entrega do Pix, mas também tem a promoção do Dia das Crianças. Criançada aí de 5 a 10 anos pode estar participando. E além de promoção, tem também muita informação. Confira. Olá, Israel. Bom dia pra você, bom dia a todos. Estamos começando outubro e com boas notícias, sem cobrança de taxa extra na conta de energia elétrica. Eu dou os detalhes dessa informação já, já no TVC Agora de hoje. Em Três Lagoas, 22% dos eleitores não comparecem para votar no primeiro turno das eleições. Que bom estar com vocês neste horário. Que bom ter a sua companhia. Que bom ter a sua presença aqui no estúdio também, minha querida. Muito obrigada, meu amigo. Olha só, você pode participar conosco, mandando a sua sugestão de pauta, reclame, manda sua selfie, porque além de tudo, este canal aqui é feito pra você. 999-234-4539, Dona Mari. Isso mesmo. E pode mandar também aí a criançada de 5 aninhos. Manda aqui nesse WhatsApp, pede pra mamãe, pro papai, pra vovó, mandar um vídeo de você falando o porquê é feliz. Conta aqui pra Tia Mari e pro Tio Israel. Eu vou gravar. Você pode ganhar um dia muito especial no dia das crianças lá no Shopping Três Lagoas. Eu vou gravar assim, eu sou feliz porque eu trabalho com a Isa, ela é do marketing, gente fina demais. Super legal, bacana. Que garota 10. Eu tenho certeza que o seu vídeo pode ser selecionado. Mas aí você não vai ganhar os presentes. É, não, você só vai com a gente, só. Tá, mas e quem ganhar? Vai aonde? Quem ganhar vai passar uma tarde comigo. Pode, vai passar uma tarde comigo lá no Shopping Três Lagoas. Com muitas brincadeiras, tem presente também. Então, tem comes, tem comes pra criançada. Então participe. Aí sim. E é claro, além desta promoção com a Mari do dia das crianças. Quantos anos tem que ter as crianças? De 5 a 10 anos. De 5 a 10 anos. Também você pode levar grana, parceiro. É isso aí, chuchu. 99-234-4539 é a promoção Pix Verde e Amarelo que tá bombando. Hoje nós iremos fazer mais uma entrega do Pix, mas também iremos fazer um sorteio. Participe, é tão fácil. É muito fácil, olha. É tão fácil. O WhatsApp tá aqui na tela, é só mandar uma mensagem, uma selfie aqui com a gente e você já vai receber o link aí no seu celular. É tão fácil. Mandou essa mensagem, preencheu o link, pronto, só aguardar. Se eu pudesse... Não, você não pode. Ai, eu tô louco. Calma, você tá emocionado. Não pode. Os pré-sorteios acontecem de segunda a quinta-feira, porque o grande sorteado vai ser na sexta. Na verdade, são três pessoas. Ah, e por falar em três pessoas, tem uma pessoa da semana passada, da audiência da cultura, que eu não consegui. É a Tatiana. Eu vou pegar o nome dela completo. A Tatiana? Tatiana não me responde no WhatsApp, não atende as ligações. Calma, eu tenho um documento, ela endossou pra que ela possa fazer o recebimento dos clientes. Tava demorando. Não, Israel, eu te conheço. Tati, fala pra ela aqui, Tati. Não, Tatiana, não. Tati, pode mandar mensagem. Não. Ó, eu vou pegar o sobrenome, quem conhece a Tatiana, depois manda um alô pra ela e fala pra ela entrar em contato conosco. Rapaz, tem aqueles que não participam e não ganham. Essa ganha e não atende, você tem 500 reais. Pois é, 500 reais, gente. Nossa. Precisamos de ser 500 reais, hein? Gente do céu. Vai, vamos começar o programa. Vamos. Ah, daqui a pouco a gente volta pra gente fazer a nossa pose de bilhões. Pra que as pessoas mandem foto pra gente, mandem mensagem de texto, participem conosco, tá bom? Combinado. Fechou? Fechou. De novo. De novo, mais uma vez. Play. É isso aí. A Tati Simon preparou uma reportagem pra contar aí mais uma inovação lá do Hospital Auxiliadora. Uma novidade que começará em novembro e vai promover muito desenvolvimento. A saúde de Três Lagoas e, é claro, toda a região. Acompanhe. Depois das recentes novidades anunciadas à saúde pública por meio do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, com a inauguração dos 10 leitos de UTI neonatal e também do Centro de Dor Torácica, uma aula voltada para procedimentos cardiológicos, agora a instituição confirma a chegada de um raríssimo profissional à equipe médica. Trata-se de um cirurgião pediátrico, doutor Romualdo Aguiar. É uma especialidade que realmente ainda não tem tantos no Brasil, uma especialidade que a região aqui está precisando bastante. Começarei aqui dia 1º de novembro, espero contribuir bastante com os atendimentos na cidade de Três Lagoas, na região. Fiquei bem contente com a estrutura do Hospital Auxiliadora, a estrutura de centro cirúrgico, a estrutura da UTI neonatal que eu conheci agora. Fiquei bem contente e acredito que dê para fazer um bom trabalho aqui na região. A especialidade de cirurgião pediátrico é quase que um artigo de luxo em todo o país. É uma novidade que chega a Três Lagoas e com isso vai contribuir com os pacientes que muitas vezes precisavam se deslocar para grandes centros, como Campo Grande e até mesmo fora do estado, São José do Rio Preto ou até mesmo a capital paulista. Com o especialista fazendo parte da equipe, uma série de procedimentos passam a ser feitos aqui a partir de novembro. A cirurgia pediátrica é uma especialidade bem ampla. Nós atendemos desde neonatal, os bebezinhos acabaram de nascer, que tem algum tipo de patologia, de malformação que precise de intervenção cirúrgica. Então nós fazemos essa parte de cirurgia neonatal e atendemos até a idade adulta. Aí depende, varia de acordo com cada estabelecimento. Geralmente 16, 14 anos, varia. E aí nós fazemos a parte de cirurgia abdominal, cirurgia torácica, acessos venosos, tudo isso o cirurgião pediátrico está militado a fazer. Fazemos a parte de uropediatria também, algumas cirurgias da parte urológica nós também podemos fazer. A novidade impacta nos pacientes usuários do SUS e também do setor privado da saúde. A instituição salienta que a inovação representa desenvolvimento da saúde de Três Lagoas e de toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Vim conhecer o serviço, dia 1º de novembro a gente começa aqui. Inicialmente é uma retaguarda para a UTI neonatal, para as emergências da UTI neonatal. E logo em breve também começaremos com cirurgias ambulatoriais. Muito bem, que coisa boa essa informação, né? Trazendo aí mais desenvolvimento para a saúde da nossa cidade aqui de Três Lagoas, né? Agora eu tenho um recado, pode já chegar para cá meu amigo, faz favor, chega para cá que eu já quero te anunciar há quanto tempo, há quanto tempo sumiu. Depois quem ama cuida, cadê ele? Aí ele apareceu, ele está aqui de volta meu amigo Pedro da Sete Farma. As novidades, Pedrinho. Israel, estão com várias promoções aqui na Sete Farma, estimulante de apetite para criança, adulto. Ó, estimulante de apetite, rapaz, esse aqui é, não é aquele, é o antigo ou é aquele famoso? Esse é o antigo. Ó, dívio. Por apenas R$19,99, só hoje na Sete Farma, Israel. Esse? Gel de Arnica, dor anti-inflamatório. Aí, PH, você que está cheio de dor muscular, ó, para você, queridão, foi na academia, ó, a gente está aí, ó. Diga lá, quanto? R$28,50. Aí sim, hein? Outra promoção, Israel, duas vitaminas, tanto homem como mulher, com 60 unidades por apenas R$50. Deixa eu colocar aqui certinho, ó. Homem e mulher, olha só. Homem, mulher. E ó, esse aqui é da... Você vai para o casal, né? Ó, que isso, hein? Quanto o valor? Duas por apenas R$50. Muito bem. E seguindo por aqui? Pomada para assadura, criança, duas por apenas R$9,99, Israel. É isso aí. Agora fala os endereços e o telefone de contato para o pessoal de casa não ter aí a preocupação de ter que se deslocar. Ligou, chegou aí na sua casa. Isso mesmo, Israel. Tem a loja 1 localizada ali na Manuel Faria Duque, 1673, Vila Verde. Telefone 35240730. Telefone WhatsApp para fazer seus pedidos, 991855418. Loja 2 localizada ali na Clodaldo Garcia, 1372. Telefone 6721046222. 991087836. Aô, Pedrinho, valeu, meu irmão. Obrigado, Israel. Não tome não, cara. Não, tamo aí. Aquela dívida já morreu já, tá? Já morreu? Já morreu, não? Seguindo aqui com o TVC agora desta terça-feira, 4 de outubro de 2022. Ô, diretor, só fala aqui para mim se está tudo certo com o link da Ana. Vamos lá para a Câmara Municipal com a Ana Cristina, porque terça-feira é dia de sessão e a gente vai com ela lá. Bom dia, Ana. As novidades por aí. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores, né? E eu estou aqui ao lado do presidente do Legislativo, doutor Cassiano Maia, que vai falar para a gente de mais esta sessão, né? Que aconteceu na manhã desta terça-feira. Doutor Cassiano Maia, qual a avaliação aí dessa sessão? Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pela TVC. Realmente, hoje fizemos mais uma sessão, nossa primeira sessão após o encerramento do primeiro turno das eleições estaduais. Foi uma sessão tranquila, de agradecimento dos candidatos aos votos que obtiveram, né? E também de esclarecer os apoios que vão fazer agora no segundo turno. Tenho certeza que foi uma sessão bem proveitosa e também fizemos encaminhamentos e aprovações de alguns projetos de leis. Bom, inclusive o senhor participou das eleições este ano. Hoje pela manhã nós conversamos no RCN Notícias, né? Fazendo uma avaliação da sua eleição. Para quem está acompanhando o TVC agora, inclusive o senhor foi o candidato mais votado de Três Lagos. Sem dúvida. Tivemos aí 15.176 votos, os quais eu aproveito aqui o espaço para agradecer a cada Três Lagoense pelo apoio. Estou muito feliz, muito satisfeito. Isso mostra que a população vem aprovando o meu trabalho, vem observando o formato com que eu venho cuidando da nossa Câmara Municipal, ajudando nós vereadores a estarmos alinhados com a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, que tem aí um índice de aprovação de mais de 86% e temos que fazer Três Lagos cada vez melhor. O senhor tem a possibilidade, a expectativa, na verdade, de repente de assumir alguma vaga de deputado por ter ficado como segundo suplente? Ficamos em segundo suplente. Claro que a expectativa não pode se perder. Tenho essa expectativa. Tenho certeza que se puder ocupar uma vaga a deputado federal nos próximos quatro anos desse pleito, farei muito por Três Lagos para tentar ajudar ainda mais o nosso município. Na próxima semana não terá sessão ordinária? Na próxima semana, dia 11 de outubro, terça-feira, temos o feriado aí de divisão do Estado do Mato Grosso do Sul, que completa 45 anos. Realmente nós vamos ter que suspender e vamos prorrogá-la para o próximo dia 19. Isso aí vai ser, na verdade, vai ser dia 18 e 20, né? Exatamente, dia 18 e dia 20. Do ano, na mesma semana, né? Exatamente. Obrigada, doutor Valter. Obrigado, Ana, e obrigado a todos que nos acompanham pela TVC. Obrigada. Está aí o doutor Cassiano Maia, presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagos, né? Falando um pouquinho dos trabalhos do Legislativo. Hoje uma sessão aí, na verdade, como o doutor Cassiano explicou, com os vereadores fazendo o seu agradecimento, aqueles que disputaram aí as eleições e, é claro, que aqueles que não disputaram, mas que apoiaram candidatos de outras cidades, também usaram a tribuna da Câmara para fazer os seus agradecimentos e para se posicionarem agora para o segundo turno. Na próxima semana, então, Israel, não haverá sessão ordinária, até por conta do feriado de divisão do Estado e do feriado nacional. As duas outras sessões acontecerão na próxima semana. Eu volto aos estúdios. Muito bem, Ana Cristina, obrigado pela informação direto da Câmara Municipal, né? Hoje, terça-feira, é dia de sessão e a Ana está lá sempre acompanhando todo o desenrolar aí com os vereadores. E atenção você, eleitor, que não votou no domingo, né? Dia 2 e também não justificou nenhum dos colégios no mesmo dia do pleito. Você tem até o dia 2 de dezembro para apresentar a justificativa ao juiz do cartório eleitoral. Entenda na reportagem de Tati Simão. Porque estava doente, a Três Lagoense, Jaqueline, deixou de votar no primeiro turno destas eleições e deixou também de justificar a sua ausência. Não votei. Eu nem fui lá para votar. Mas foi para justificar? Também não. Nem pelo título? Nem pelo título. E agora? E agora eu vou ver se no segundo turno o que dá. Quem não compareceu às ruínas nestas eleições para votar deve justificar a sua ausência em até 60 dias, contando desde o domingo, dia 2 de outubro. Assim como a Jaqueline, que não realizou este processo no dia do pleito, a justificativa pode ser feita de forma inteiramente online, pelo aplicativo do e-título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. O eleitor precisa preencher o requerimento de justificativa e apresentar algum documento que comprove o seu impedimento no dia da eleição. Em seguida, essa justificativa será apreciada pelo juiz eleitoral competente, podendo ser aceita ou não. O procedimento pode ser feito presencialmente também. Neste caso, o eleitor pode entregar o requerimento de justificativa eleitoral em qualquer zona eleitoral ou enviá-lo pelos correios ao juiz da zona eleitoral na qual for inscrito, acompanhado de toda a documentação que comprove a impossibilidade de comparecimento no dia do pleito. A justificativa é feita de forma separada para cada turno. E os prazos também são diferentes, já que eles contam a partir da data da realização de cada pleito. Quem não votou e nem justificou a ausência no primeiro turno neste domingo 2 de outubro tem até 2 de dezembro para fazer isso. Só que essa situação não impede o eleitor de votar agora, no segundo turno, dia 30. O eleitor que não justificará a ausência no prazo que vai até 2 de dezembro deve pagar uma multa de até R$ 3,51. Sem o comprovante de votação ou de quitação de suas obrigações eleitorais, o eleitor fica impedido de exercer alguns direitos, entre eles o de tirar passaporte ou RG, o de receber o seu salário, caso seja funcionário público ou se inscrever em concursos públicos, além de ficar também impedido de ser empoçado em cargo público e de obter empréstimos em bancos oficiais. A Joelma votou no primeiro turno e estará novamente disposta a exercer a cidadania no dia 30. O voto é obrigatório para os eleitores que tenham mais de 18 anos, mas é facultativo para os analfabetos e os maiores de 70 anos, bem como para os jovens de 16 e 17 anos de idade. Já justificou? Já, já justifiquei na hora, já tem o aplicativo e-título, já justifiquei no dia. E se você ainda não justificou, corra que dá tempo, baixe o aplicativo, pra quem já fez a biometria, só fazer ali no e-título. Agora, se não, vai ter que procurar lá o fórum eleitoral. Eu queria um negócio. O que você queria? Ela tá ali, ó. Queria uma foto com a Alice, mas a Alice não dá moral pra gente. Ela tem vergonha, ela não conhece ainda. E você que tem que ser mais carismática lá? Mas eu tô aqui falando com ela. Alice, vem cá, dá um tchauzinho. Daqui a pouco vocês vão conhecer a Alice. Vem cá comigo. É a coisa mais linda, olha, a coisa mais linda que tem. Daqui a pouco, aguenta aí. Alice, ela não quer nem... É daqui a pouquinho, Alice. Prepara aí seu celular aí, no modo frontal, entra pra cá, chuchu. Isso, entra pra... Não, um pouquinho, foi muito. Aí, vamos lá. Eu tô pronta. Mas com essa pose? Sim. Maior, eu tô fazendo aqui o maior ao e-ê e você... Tô pra... Gente. Pelo amor de Deus. Tá bom, Israel, tá bom. Pelo amor de Deus. Pera então, vai falando enquanto eu vou arrumando o cabelo. Aí, mulher, isso é velho, você dá amor, dá carinho, paga a conta, passa, ainda fica desse jeito aí. Pelo amor de Deus. Vou perguntar pra Fernanda se você faz tudo isso. 3, 2, 1, valendo! Oba! Manda sua selfie, já participa também das duas promoções, Dia das Crianças e também do Pix Verde e Amarelo. Estou aguardando os vídeos, estou aguardando. Cadê a criançada? E não vem mandar foto de comida não, porque eu tô com fome. Manda sim. Não, manda não. Manda receita também. Ontem teve foto de manga, manda manga também. Que manga? Gente, eu amo manga. Que manga? Deixa eu comer a minha manga. Que manga, o que é? Eu adoro manga. No próximo bloco tem previsão do tempo, tem entrega do Pix, vocês vão conhecer a Alice. Olha, tem manga linda. Alice é linda. Sai daí, não. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Boneca My Hair Soft Milk por R$ 24,99. Carro Controle Speed Collection com três funções, só R$ 24,99. Tapete EVA numérico, 10 peças por R$ 39,99. Na Giga! Você encontra álbum e figurinhas da Copa do Mundo. Dia das Crianças é na Giga! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão para o MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. É isso mesmo. São mais de meio milhão de reais em prêmios. No Supergiro, 20 prêmios de 3 mil. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, 400 mil reais. De uma só vez, MSCAP. Ajude e concorra. De volta com o TVC Agora desta terça-feira, imagens externa da rua Doutor Monir Tomé. 30 graus já em Três Lagos e a previsão vem se concretizando. Hoje o dia será quente, quente, quente. Pode se preparar aí, porque os termômetros vão chegar aí aos 34 graus. E por falar em tempo, temperatura, é hora de saber como fica a previsão do tempo para Três Lagos e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chuva rápida durante o dia e a noite. Em Três Lagos, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 28 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 30 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Muito bem, já estou aqui com a minha amiga Mari Verdante todos os dias, na verdade, nem todos os dias, né? Mas estamos juntos sempre, sim. Todos os dias, sim. Não, sábado e domingo você não tá. Todos os dias que a gente trabalha. Então preste bem atenção no que a senhora vai dizer, dona Ana. Porque chegou a hora de conhecermos pessoalmente os vencedores do sorteio Pix Verde Amarelo da sexta-feira. Como é que funciona, Cel? De segunda a quinta, toda a programação faz o pré-sorteio. Aí a gente pega toda essa galera aí, joga lá no bololô, bololô, bololô e ó, vai sortear duas pessoas. Uma é os nossos ouvintes barra telespectadores, outra são os clientes das empresas participantes que acreditam nesta promoção, não é mesmo? Isso mesmo, Israel. Pois, por favor, faça as honras da casa. Ah, tudo bem. Depois dos participantes, né, que participaram aí da promoção, tem também a galera que compra nas empresas. Continua. Ah, achei que você ia falar uma coisa engraçadinha. A galera que compra nas empresas participantes, então... Você viu? Outra. Galera que compra nas empresas participantes, inclusive a de sexta-feira já está aqui, viu? Que é a Arismara, pode vir aqui, Arismara. Vem pra cá, Arismara. E a Fábia. Alice, vem com a mamãe. Alice também, Alice. Vem pra cá. Arismara. Essa é a Arismara e essa é a Fábia. E essa aqui é a Alice. Olha, gente, a Alice que eu falei pra vocês. Olha, que coisa mais linda. Dá um tchau, Alice. Dá um tchau. Dá um tchau. Olha você lá na TV, ó. Dá um tchau. É, poucas amizades. Não tá muito bem. Mas vamos lá. Ficou surpresa? Sim. Ficou sabendo como? Então, o meu esposo estava no serviço. Ó. Aí, trabalhando empreendeiro. E os amigos dele, tudo escutando a Band FM. Aí, ó. Tá vendo? É isso. Band FM. E aí? Aí, escutando lá e tal, ele daqui a pouco saiu. Alice, Mara, a opção de Araújo e tal. Você foi a ganhadora do verde e amarelo. Aí ele ligou pra mim, eu falei, não acredito. Tem que acreditar. E hoje, vai cair na conta bancária, ó, quantos? 500 reais. 500 reais. Você fez a compra em qual loja? Na Bambu. Olha aí. Ele tá aqui do meu lado. Pode passar o microfone pra ela, por favor? É a Pabia. Olá, bom dia. Bom dia, Pabia. É importante ou não é importante fazer parte de uma super promoção como essa? Super importante e é uma satisfação enorme, né? Você vê que um cliente foi atendido, vai receber esse prêmio, enfim, é. É gratificante isso, com certeza. E também serve de um gás a mais pra incentivar as vendas. É isso aí, pessoal. Então, comprem na Óticas Bambu, que a Ares Mara já garantiu o prêmio dela. Agora é hora de vocês garantirem o de vocês. E por falar em Óticas Bambu, ô, rapaz, tá quase dando adeus já, né? Tá precisando renovar, hein? Já faz a palavra, Pabia. Já faz o meu também, né? Tô vendo, vai que. Vai que. Vem no TVC, você também tem que fazer o Meio Jovem C. É isso aí, aproveitar as promoções, hein, tá? Cheio de promoção, gente. E olha só, a Ares Mara ganhou R$500, dá pra ir lá comprar outro presente. Com certeza, hein, Ares Mara. De repente... Oi, tudo bem? É brincadeira. Ó, já passa o endereço pra nós da Óticas Bambu aí, pra gente... É, isso aí, pessoal, ó, Óticas Bambu, na rua João Carrato, 194, no centro, tá? Aguardo vocês pra um cafezinho, conhecer as novidades. Muito bem, então. Tá vendo, gente? Basta acreditar nessa promoção que vale a pena mesmo. Ganhou R$500 e a bonita ali, ó, levou R$200, ó. R$200. Não levou assim no bolso. Ganha R$200 também, porque nós queremos também presentear também o nosso amigo vendedor que tá ali todo dia, corpo a corpo, tete a tete, com os clientes. Muito bem, meninas, parabéns. Muito obrigada. Faça um bom uso desse jeito. Alice. Tchau, Alice. E já avisa da promoção de vida das crianças? Sim, já vou. Olha, mas Alice tem quatro aninhos, nosso diretor podia liberar, né? Nosso diretor podia liberar. Tá bom, beleza. Meninas, obrigado, uma ótima semana. Faça bom uso desse dinheiro, tá bom? Muito obrigada, meninas. E eu vou pra cá, o Ricardinho, vem pra cá comigo aqui, que a gente segue ainda com o TVC agora, porque o mês de outubro começando e a boa notícia é para os consumidores. A bandeira tarifária neste mês segue na faixa verde. Entenda na reportagem da Tati Simon. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária vigente para o mês de outubro permanece à verde. É o sexto mês seguido que as contas de energia não terão cobrança adicional. As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas. A bandeira verde é a única em que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 para cada 100 kWh consumidos. A faixa vermelha é dividida em dois patamares. Um de R$ 3,97 e outro de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira preta de escassez hídrica é a mais cara e cobra R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. O consumidor não paga a taxa extra desde abril após encerrar a bandeira de escassez hídrica. De acordo com a própria ANEL, a bandeira verde foi novamente escolhida por conta das condições favoráveis de geração de energia. Apesar de mantida há seis meses, os Três Lagoenses não sentem nenhum alívio no bolso. É o que aponta a aposentada Maria Aparecida. A conta de luz é uma vilã no seu orçamento? Como é. E como é. Sempre foi. Muito caro. E aí tem alguma estratégia ali em casa para economizar? Ah, não tem, assim, não tem. Outra, assim, na minha casa é coisa, assim, super, geladeira, chuveiro. É o básico? É o básico. Chuveiro. É um banho mais rapidinho? É rápido também. Rápido. Geladeira que a senhora citou, não pode ficar de porta aberta por muito tempo? Não pode, porque senão vem um arrombo, né? Tá vendo como a senhora tem estratégia? Na casa do seu João, economizar é palavra de ordem. Esse eu tenho. Eu não posso ver uma luz acesa. Onde eu vejo, eu vou lá e apago. Não aguento ver. Um esmerilho, qualquer coisa, trabalhando sem precisão, eu vou lá e desligo. Esse eu não aguento ver. Eu não gosto. Tem que economizar, né? O banheiro também é rapidinho? Rapidinho. A mulher ainda briga comigo, fala que eu não tomo nem banho direito. Eu tomo banho, então eu vou pôr umas barras, sair rápido, né? Economizar. E ar-condicionado usa? De vez em quando. Muito difícil. Mas tem, mas não uso, não gosto de ar-condicionado. Não consigo, não gosto. A expectativa da Anel é que a bandeira verde continue vigente até dezembro, já que houve uma expressiva recuperação dos reservatórios das hidrelétricas. Não é porque está na bandeira verde que vamos aí abusar, né? Senão, de qualquer forma, no fim do mês vai salgar no bolso. Então, economize. Ainda mais agora que as temperaturas estão em elevação. É normal que você use aí mais o ar-condicionado, mais o ventilador. Abre mais vezes a geladeira. Então, vamos aí manter cautela para tentar fazer uma economia, porque realmente a energia elétrica é caro para todos os bolsos. Porque agora, olha só, a gente vai abrir a nossa janela até os estúdios da CBN Campo Grande. Essa emissora que compõe o Grupo RCN já está aqui comigo, ela, Glória Maria. Muito bom dia, dona Glória Maria. Jovens ocupam 31% das novas vagas de empregos na agropecuária. É isso mesmo? Bom dia, Israel. A gente que nos acompanha é exatamente isso, Israel. Em Mato Grosso do Sul, a população considerada produtiva para o mercado de trabalho é de 1,8 milhão de pessoas. O que corresponde a cerca de 67% dos habitantes no estado. Desse total, os jovens, até 24 anos, representam 22% da população em idade ativa. Os números foram levantados pelo Departamento Técnico do Sistema FamaSul, com dados da PNAD do IBGE. Foi observada uma transformação no mercado de trabalho. O número de jovens passou de 451 mil pessoas para 400 mil. Queda de 11%. De acordo com o Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, os jovens ocupam 31% das novas vagas no mercado de trabalho na agropecuária, entre o mês de janeiro e agosto deste ano. Ao todo, o setor gerou mais de 7 mil novas vagas no período, valor que representa 18,5% no saldo total de Mato Grosso do Sul. O número também é quase 80% superior, em comparação com o mesmo período no ano anterior, Israel. Tá certo, Glória. Muito obrigado pela sua participação e amanhã nos vemos novamente aqui, tá bom? Tá certo, Israel. Até amanhã. Tá certo. Bom, agora tem um recado pra você da maior clínica odontológica do mundo. OdontoCompany. Você que já perdeu os dentes devido a algum problema aí, está cansado, olha, de usar dentadura, já sabe, né? Machuca o céu da boca. Na OdontoCompany a dentadura é implantada, gente. É isso mesmo. Não vai no céu da boca, não. Não sai, não machuque e o melhor, fica fixa. Vá conhecer a OdontoCompany e saiba mais. Dois consultórios para te melhor atender. Um fica ali na Avenida Capitão Linto Mancini, 320, e o outro fica na Bruno Garcia, 594. Anota o WhatsApp aí, tá? 98449-5050. 98449-5050. OdontoCompany, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. E aqui em Três Lagoas, hein? Que bacana. A campanha da gotinha nas crianças menores de 4 anos terminou. Mas o Rotary Costa Leste ainda segue em ação, motivando os pais a atualizarem as cardenetas de suas crianças. Entenda melhor na reportagem. Por meio de peça teatral, a empresa de celulose Eldorado Brasil, com os cientistas alunos de 5 a 15 anos, sobre a importância de se preservar o meio ambiente e evitar as queimadas. Denominado de Eldorado Brasil, vamos junto combater as queimadas. O projeto demonstra de maneira lúdica, com personagens fantasiados de onça, tucane e jacaré, a importância de não jogar lixo, bituca e cigarros e não colocar fogo no lixo. O projeto foi elaborado pela artista Fernanda Kuzler. Nós fizemos uma cena de teatro, exclusivamente para falar dessa preocupação que se tem com as queimadas no Cerrado. Produzimos essa cena para Eldorado, a pedido da Eldorado, com essa preocupação de fazer uma consciência ambiental, de promover por meio do teatro. Peço desculpa, tivemos um problema, rodou a matéria, chamei a matéria do polio do Rotary e acabou entrando em uma outra matéria de uma outra campanha. Agora sim, no jeito, vamos acompanhar então a reportagem do Rotary Clube Costa Leste, incentivando as pais a levar as crianças para vacinar. Encerrada a campanha da gotinha contra a poliomielite no país, e a partir de hoje as crianças que tenham entre 1 e 5 anos só são imunizadas contra o vírus com a vacina da rotina. São três doses da chamada vacina inativada poliomielite, que faz parte do esquema básico do calendário infantil de imunização. Desde agosto, as crianças de 1 a 4 anos foram vacinadas com a famosa gotinha da polio. A campanha chegou a ser prorrogada, e agora o Rotary Clube de Três Lagoas Costa Leste decidiu estendê-la a fim de continuar fomentando e incentivando a imunização, como explica a coordenadora, Délia Vila Maior. Bom, a motivação é que o Rotary entende que o índice que a gente vai atingir, por enquanto ele é muito baixo, esse índice preocupante. E há necessidade dos pais continuarem atualizando as carteirinhas vacinais. Então, por isso que nós tomamos a decisão de estar prorrogando a campanha do Rotary, do Rotary Costa Leste, para que a gente tenha mais acesso às crianças e a gente consiga também sensibilizar os pais da importância da vacinação. Ela foi estendida até o dia 23 de outubro. O Dia Mundial de Combate a Polio é no dia 24 de outubro, é comemorado no mundo inteiro por todos os rotarianos. A coordenadora do setor de imunização, Humberta Zambuja, salienta o déficit de crianças que não foram imunizadas. Nós estamos ainda com um déficit de cerca de 2.500 crianças que não compareceram para receber a gotinha. Então, infelizmente, não conseguimos atingir a meta de 95%, que é o que o PNI preconiza. Porém, o Brasil como um todo também não conseguiu. Então, fica aí o chamado para que as crianças menores de 5 anos compareçam nas unidades para estar atualizando a caderneta de vacinação. E isso vale para o ano todo. Nós estamos em torno de 90% a 89% em algumas vacinas. Por exemplo, a poliomielite, nós estamos em torno de 89% na rotina. A quem também dos 95%. O Brasil não detecta casos de poliomielite desde 1989. Mas a cobertura vacinal está cada vez mais longe da meta de 95% das crianças protegidas. A vacina contra a poliomielite é direcionada para crianças com até 5 anos de idade. Mas não é apenas o único imunizante destinado ao público infantil. Aliás, crianças com até 2 anos de idade precisam receber mais de 20 tipos de vacina conforme o calendário infantil. Conforme o calendário nacional de vacinação, crianças e adolescentes menores de 15 anos precisam receber uma série de vacinas conforme a faixa etária. Algumas delas são a hepatite A e B, pneumocócica 10 valente, a vacina inativada poliomielite, a vacina rotavírus humano, meningocócica C, febre amarela, tríplice e tetraviral. Além das vacinas contra varicela e HPV. Porque o maior calendário é o menor de 2 anos, né? Nós temos mais de 24 vacinas, protege mais de 24 doenças imunopreveníveis. Então a gente chama essas crianças até o final do ano para atualizar a caderneta. É isso aí, pais e mamães, vamos atualizar essa caderneta. Mais do que atualizar a caderneta é as crianças estarem vacinadas e imunes. No próximo bloco, já é, já? Pulseira? Cadê a sirene? Ai, 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 tapa na cara, atire bomba, meu filho. Sai daí não. TTC Adoral TTC Adoral TTC Adoral TTC Adoral TTC Adoral Hoje eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções Upa Upa com som e luz, Atenas R$ 59,99 Monta blocos, balde grande com 100 peças por R$ 49,99 Brinquedo drone com sensor de aproximação só R$ 44,99 Marcelem até 12 vezes sem juros dos cartões TTC Adoral Quem acreditou no Vilas de Cartagena já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria! As obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024! É a última oportunidade de conquistar sua casa com as condições de lançamento! Parcela da entrada é a partir de R$ 399 mensais, zero de sinal e documentação grátis! Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel! E o melhor, o imóvel já valorizou! Envie o WhatsApp 419-910-50041 Vilas de Cartagena TECOL 27 anos Entregando obras no prazo! De volta então com o TVC agora desta terça-feira Imagens da Avenida Antônio Trajano dos Santos Termômetros 30 graus Já falamos da previsão do tempo para esta terça-feira Olha só, acabei esquecendo, viu gente? O IMET emitiu um alerta para chuvas fortes em todo o Mato Grosso do Sul Então tem uma probabilidade remota de chuva Eu acho que ela não chega hoje não, hein? Talvez amanhã, lá por quinta-feira Essa chuva dê as graças aqui em nossa cidade Porque agora, solta aí o cachorro, meu filho! Solta o cachorro e a polícia vem aí! Pulseira de prata! Informação Descontração Preste bem atenção nessa história que aconteceu aqui em Três Lagos Ontem, por volta das nove da manhã Um jovem rapaz, né? Ouriçado, com todos os seus hormônios ali, ó Em cima e em dia, de 25 anos Procurou a terceira delegacia de polícia civil Hã? Adivinha pra quê? Para comunicar, seu Ricardinho Que estava sendo vítima de extorsão Estava sendo chantageado É isso mesmo Agora, por que será? O que teria feito esse jovem rapaz Para ser aí extorquido? Chantageado? Hã? Que, sabe não? Pois eu te conto Ele ligou para uma garota de programa Ligou para uma garota de programa Ligou não, mandou mensagem para uma garota de programa Uma jovem do entretenimento masculino adulto Solicitando um orçamento, né? Pedindo mais informações Local, valor e quanto tempo durava Aí, Xuxu Aí, ele viu, hein? Trompou no farpado Porque, do outro lado Começou a ligar para ele, dizendo Olha aqui, jovem moçoilo Temos a informação de tudo da sua vida Se você não pagar mil reais Mil Mil reais Eu vou contar para a sua namorada Eu vou publicar na rede social E você está enrolado É, jovem Ricardo Você que é um jovem, né? Com os hormônios indígenas Cuidado, tá, Ricardinho? Fica ligando aí para os outros aí Que não sabe para quem Vai acontecer isso aí, ó Rapaz, olha que situação Esse jovem aí de 25 anos Passou um apuro Passou apertado Ligou, falou Não, mas eu não combinei nada Eu só perguntei Como diria a minha vovozinha Onde tem fumaça Tem fogo O que aconteceu aqui? Três lágrimas Rapaz, é cada coisa que acontece Que eu vou te dizer, viu? É difícil até de entender, viu? Bom, o caso foi registrado Na terceira delegacia de polícia civil Que agora vai seguir aí Com a investigação Uma pausa Porque tem um recado Para você que está pensando Em dar uma renovada Na sua casa Renove já na Todimo Que está imperdível Confira algumas ofertas E não perca tempo Hoje mesmo, hein? Acabou o TVC? Dá um pulo na Todimo Para negociar Porcelanato 83x83 Retificado R$ 74,90 Porta MGM branca R$ 649,90 Torneira Hidra Para a cozinha R$ 124,90 Caixa d'água forte leve Mil litros R$ 379,90 E permeabilizante Vedacite R$ 159,90 E tem mais Com o cartão Todimo Você parcela suas compras Em até 12 vezes Sem juros Isso mesmo Ou então você pode parcelar Em 36 parcelas fixas E o seu limite na Todimo Pode ser até Três vezes maior Imperdível, né? Tudo isso com a menor taxa Do mercado Visite uma loja da Todimo E faça já o seu cartão Tem seu toque Tem seu estilo Renove já Todimo Aqui em Três Lagoas Na Avenida Capitão Olinto Mancini 311 A gente segue ainda Com pulseira de prata Outro jovem Outro jovem Mas um jovem Essa joventude, hein? Essa joventude Só que dessa vez É lá em Paranaíba Jovem de 19 anos É preso Por receptação Adivinha do quê? Tijolos furtados Foram recuperados Diga aí, Jean Olá, muito boa tarde, Israel Boa tarde a todos Que nos acompanham Israel O fato aconteceu Por volta das 8h45 de ontem Um jovem de 19 anos Foi preso Após a investigação Da Polícia Civil Levar até a residência Do autor Onde foi plagrado Os tijolos furtados Segundo a ocorrência Durante a apuração O setor de investigações Gerais da Polícia Civil SIG Descobriu que Os blocos De tijolos furtados Na rua Frei Pedro No último dia 26 Conforme um boletim De ocorrência registrado Estaria em uma residência Localizado No Jardim das Paineiras No local Os agentes Localizaram 630 tijolos Na residência Dos jovens Dezenove anos Ao ser questionado Relatou Que comprou De um homem Bastante conhecido No setor policial Pagando O valor De 200 reais Diante do fato Foi dado Voz de prisão Ao jovem E o mesmo Encaminhado A unidade Da Polícia Civil Para as devidas providências Onde foi Autuado Em flagrante Pelo crime De receptação Já os tijolos Foram apreendidos E devolvidos Ao dono Por hoje É só De Paranaíba Jean Martins Valeu Jean Obrigado pela informação Essa chufentude Inicia o Ricardo Que coisa Tem mais Rael Ô se tem Como tem Preste bem atenção Madrugada fria Té E aí Que o cumpade Lalau Aproveita Para furtar As lojas Da região central De Três Lagoas E mais um empresário Foi vítima O cumpade Lalau Forçou A porta De uma loja De cosméticos Lá na rua Eumano Soares Forçou Adentrou E ó Ó 59 perfumes O rapaz Levou Aí de acordo Com o circuito De câmeras De boné Luva Tampando Para ninguém Observar ali O cara Crachado O cidadão Levou 59 perfumes Ei rapaz É difícil Né cara Não O cara Vai ficar cheiroso Mais atrás Das grades Porque o pessoal Do CIG Já tá ali ó Só no faro Hã Pegou Ó Só ali ó No faro Rapaz Agora pensa bem O tal do empresário Rapaz Além da carga tributária Que tem que pagar Aqui É altíssima E ainda Tem aí Que aguentar O cidadão Que vai lá O cidadão Não O criminoso Que vai lá Arrombar Dar a despesa Para arrebentar Na porta Dar a despesa Levando O produto Que barbaridade Hein gente Bom Foram essas As ocorrências Policiais Amanhã tem mais Solta a polícia Eu ou Nakamura Amanhã tem mais Amanhã tem mais Conselho de quadro Daqui a pouco tem ela A casa é sua E crescer Agora Faça do seu jeito Faça já Renove já Para renovar Sua casa Tudo tem Tem seu toque Seu estilo Renove já Tô de Porcelanato Helena 83 por 83 Retificado 74,90 Impermeabilizante Quartzolite Tec plus 1 119,90 Torneira Deca Link Lavatório 249,90 Fechadura em teu Brás eletrônica 479,90 Seu toque Seu estilo Renove já Tô de Você pode ajudar O Hospital de Amor De Campo Grande Comprando o MSCAP E cedendo direito De resgate Meio milhão É pra já Separa meio milhão Pro MSCAP Dessa semana Meio milhão Meio milhão Meio milhão É isso mesmo São mais de meio milhão de reais em prêmios No Supergiro 20 prêmios de 3 mil No primeiro e segundo sorteio 10 mil em cada No terceiro 20 mil E no quarto sorteio 400 mil reais De uma só vez MSCAP Ajude e concorra Dia das Crianças é na Giga Hoje eu estou aqui para escolher o meu presente E são tantas opções Dinossauro tirando Rex com som por R$ 59,99 Coneca Nina ou Sofia Só R$ 29,99 Diversas opções de brinquedos por apenas R$ 9,99 Marcelem até 12 vezes sem juros dos cartões Dia das Crianças é na Giga Anote aí a senha do TVC agora RKM Máquinas Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em ação 2022 Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio Um dos palestrantes mais requisitados do país Segundo as revistas Veja e Exame Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança Dia 26 de outubro no Papilon Eventos A palestra começa pontualmente às 7 da noite Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento Faça sua inscrição no rcn67.com.br Barra RCN em ação e garanta seu ingresso RCN em ação 2022 Patrocínio 067 Vinhos Da experiência à descoberta Tudo pelo vinho Unigran Educacional 45 anos de histórias de sucesso Sebrae A força do empreendedor brasileiro Clínica Harmonização Brasil É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul Saúde, beleza e bem-estar A Clínica Harmonização Brasil é o lugar RCN em ação 2022 Dia 26 de outubro Com o professor Carlos Júlio Realização Grupo RCN Em ação pelo avanço econômico do MS Juntos a gente faz a diferença A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594 No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região De volta com o TVC agora Já cheguei Uhul Boa tarde, bom dia Bom dia, não almocei ainda Você está assim parado que nem uma estátua É a simpatia de Tati Simon Você está longe É porque tem o telão Mas a minha marcação, eu estou correta Tem o telão aqui, opa, foi muito Aqui ó, tem o telão aqui, o play-out aqui A gente não pode tampar Ontem à tarde eu estava assistindo a reprise A primeira vez que eu assisti na reprise e peguei justamente nessa parte Ai Com você É que você gosta E aí, não, não é que eu gosto, foi uma coincidência Que eu cheguei O que é o destino falando com você? Cheguei em casa Junto com a dona Fernanda Liguei a TV Eis que estava lá Este animal de grande porte E essa pessoinha E essa formiga E eu fazia isso aqui Para a alegria do seu Geraldo Hoje eu estou de salto, Israel A humilhação tinha que ser menor Ah, foi bem menor Ó, bem menor Bora de casa sua Bora, já deixa o amarelo Está especial? Ai Olha, hoje está demais Aliás, hoje Musical Musical Hoje está assim A cara de sexta-feira Mas ainda estamos na terça Mas está super em ritmo já Não, eu estou na quarta Eu trabalhei domingo Trabalhei ontem Então, segunda, terça, quarta Você vai trabalhar sábado E vai trabalhar sábado ainda Não, sábado não Ah, eu nem te conto, minha filha Sexta-feira tem uma surpresa para você Mas eu tenho que esperar até sexta Mulher geminiana jornalista Você acha que eu vou dar conta? Ai, ai, eu ia falar um negócio Mas é o merchan do outro cliente Que tem aqui Ó, não vai se comprometer Deixa para lá Vamos lá, casa sua Roda a vinheta O A Casa é Sua de hoje Vai exibir uma entrevista Que eu tive o prazer de fazer Com duas pessoas muito queridas O Arthur, um três laguense E também com a esposa dele A Cássia Uma polonesa super alto astral E vai rolar música também nessa entrevista Viu? Acompanhe Convidados hoje aqui em casa São mais do que especiais O três laguense, o três laguense Arthur Jeremias E a esposa dele, a polonesa Cássia Mirnick Jeremias Pronunciei correto? Correto Boa tarde Sejam bem-vindos Boa tarde, obrigada Prazer estar aqui Prazer é nosso E inclusive já quero iniciar o meu bate-papo Partindo daí Porque é muito curioso Um três laguense e uma polonesa O que faz uma polonesa no Brasil? Ou o que faria um três laguense na Polônia? Pois é Eu comecei a bater asa cedo Fui embora cedo do Brasil Fiquei bastante tempo fora E os últimos anos que eu fiquei fora Foi justamente na Polônia A trabalho E por acaso conheci ela lá E de início a interação foi muito fácil Muito rápida, muito gostosa E se juntou, foi indo, foi indo Casamos, tivemos um filho Viemos de férias pro Brasil Se apaixonou pelo Brasil Falou, não, vamos, vamos Estamos aqui hoje E ela é apaixonada por Três Laguense E como é que foi essa história, Cássia? Amor à primeira vista? A segunda vista? Of his? No way No first time, no Não, 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 não Ela falava, pô, é brasileiro Tem esse charme, essa coisa latina Se dá bem Pô, todo legal, todo cool Mas eu tenho Eu sinto pena da mulher que você vai casar Porque você toda hora cool Toda hora legal, sorridente Fazendo as coisas E com a mulher do lado A mulher vai ficar doida Passou um tempo que a gente estava juntos Já estava casando, tendo filho E não teve jeito Agora eu quero saber a história da música Porque é o seu talento nato Inclusive participação no reality The Voice Polônia Sim Conta pra gente Conta pra gente Minha história da música é Desde que eu nasci E é isso E eu vim aqui agora Então, minha vida é full de música 23 anos na música Começou com... 23 anos atrás Começou na música gospel Ali perto da cidade dela No norte da Polônia Tinha Berlim Que ela performava na igreja Na música católica lá Mas ela começou a performar Na maior banda de música gospel da Polônia Que ela sempre amou gospel Sempre gostou Começou nisso Depois foi parar do blues Um pouco de jazz E tal Aí ela resolveu ir pra Inglaterra Como ela mencionou Fez a faculdade dela de música lá Quando ela voltou pra Polônia Fazendo muito mais performance Ganhou bastante experiência na Inglaterra E tal E ela estava nessa correria de performance Turnei e tudo mais Pum, me conheceu Ajudamos muito Fomos muito juntos em turnei e tudo mais Nesse meio tempo Ela foi pro The Voice E foi tendo filho Foi com o filho no The Voice Um no carrinho Outro no colo E foi Mas a música não parava Agora uma pergunta Que vai gerar polêmica Do you like sertanejo? It's something It's a different type of music That I heard all my life So I'm learning this music I don't know this music much I cannot say my opinion For me it's funny E agora te convido A mostrar pra gente Todo esse seu talento Nostra Que você que é Né Finally I can see You're crystal clear Go ahead and sell me out And I lay your shit bare See how I live With every piece of you Rolling in the deep You have my heart inside of your head And you play name Play name To the beat Olha só Olha só Ela cantou a música da Adele Na íntegra aqui pra gente Quando nós gravamos essa entrevista Adele Adele Deixa eu só terminar No entanto No entanto a gente não pôde exibir toda a música por uma questão de direito autoral Já que nós estamos também presentes nas redes sociais E aí tem esse probleminha Mas eu de camarote tive a oportunidade A felicidade de ouvir ela cantadinha Rolling in the deep De Adele Nossa senhora Acabou o inglês aí Já usou tudo Já usou tudo Que tinha que usar Já gastei Chega Ainda bem que eu estou no meio de outubro Porque depois que você falou Já acabou Não vai É só pro ano que vem Ainda bem que o Arthur veio pra traduzir pra gente Ah sim Olha e por falar em Ela é polonesa? Polonesa Rapaz Sexta-feira Eis que estou em casa De boa Não conheci o coreano do sul Sul coreano Sul coreano E se você falar coreia Ele grita do sul Igual a gente Mato Grosso Você me respeita Aqui é do sul Essa história eu estou preparando É uma história de amor Saiu da Coreia do sul Pra Três Lagoas Uai Então é uma história muito parecida com a deles? Exatamente Por isso que eu falei Amor Tem música também nessa história? Não tem Pra se assemelhar mais? Eu ia falar do coreano lá O pop Como que é o pop Sei Pop Gunstar Que é da Coreia Mas não tem não Upside Upside Isso diretor Viu? Mas não tem música não Mas bacana Gostei demais Dessa história Fechou? Obrigado E eu estou de volta Se Deus quiser Demorou então Tchau, tchau Aliás Beijo também Especial Pro Arthur e pra Cássia Cássia e Bruno É Cássia e Arthur Bruno é o meu marido Cássia e Arthur Obrigado Obrigado Viu pela história Tchau 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 Agora continua aqui comigo ainda Aquele descontão Olha gente Pelo amor de Deus É 500 reais Lá da clínica Harmoniza Brasil Onde você pode fazer Qualquer procedimento Facial Qualquer Qualquer um 500 reais Basta mandar a mensagem Para 99878 8106 É isso mesmo 99878 8106 Mandou Recebeu o link Preencheu Coloca lá Harmoniza Eu Aí sim Você já vai estar concorrendo Hoje é terça Quarta Quinta-feira Tem o sorteio Aqui no TVC Agora Tá certo Clínica Harmoniza Brasil Você pode ganhar aí um desconto De 500 reais Já pensou Você que se descontou E pode fazer Qualquer tipo De procedimento De harmonização Facial É qualquer um E a clínica Harmoniza Brasil É referência Em todo O país Combinado Vamos lá A dona Mari Já tá aqui Ela chega a falar Você esquece Você tá no ao vivo Não Não dá nada Criancinha É um programa ao vivo Ô nós vamos de sorteio Diretor Nós vamos de fotos Bora Vamos Por favor Bora de pré sorteio Então pra saber Quem que é o segundo Da semana Que pode levar A 500 reais Bora Giselda Medina Vida Do Santos Dumont 2 Giselda Aê Giselda Acaba aí de ganhar Ganhar não Você acaba de ser Pré sorteada Sexta-feira Você aí sim Pode ser Ganhar aí 500 reais Parabéns Mas ó Já tá com o pezinho Lá dentro Santos Dumont 2 Santos Dumont 2 É lá em cima Eu não sei Não fala pra mim Porque eu não sei Tem que ter um ponto De referência Opa Quem está aqui Sabe quem mandou Essa foto Olha aqui Ela aqui Deixa eu ler pra você Oi bom dia Israel e Mari Adorei conhecer o Israel Agora quero conhecer você Mari Eu sou a Marta Aqui do Violeta Ah Marta Inclusive Dona Desculpa Ah eu falho a voz Ah essa minha voz falhando Viu Ó Dona Marta Eu falei aqui ontem Que eu tinha te visto Lá em frente ao Dom Aquino Que você veio Sim eu avisei ela Aí você mandou mensagem Ah fala de mim Falei duas vezes Tá Dona Marta Duas vezes Marta Beijo pra você E ó Não vai faltar oportunidade A gente vai se conhecer sim Viu Obrigado Obrigada pelo carinho Que que é isso Ó agora Essa daqui É a Lorena Lá do Vila Alegre Ela mandou Acho que quem mandou Foi a vovó Olha que linda Não sei quem mandou Mandou assim ó Hoje é dia do cabelo maluco Cabelo maluco não Tá linda Olha aqui Mas é verdade Hoje eu vi na rede social Os pais colocando Dia do cabelo maluco Ah é? Eu acho que é uma trend Uma trend Que eles estão colocando As crianças E fazem os cabelos assim Dia do cabelo maluco Gente preciso Porque o meu também Tá meio rebelde É que eu tenho uma menina Lá em casa né Dona Lulu Que gracinha Luisa Um beijo Beijo Luisa Um beijo pro Dani também Senão vai ficar brava Beijo Dani Olha aqui ó Dona Lolo Indo pra escola Ou chegando Tá indo Deixa eu ver aqui ó Tá indo Eu acho que é indo pra escola Lorena Beijo pra você ó Participa da nossa promoção Do dia das crianças Beijo Já mandei o link pra você Hã? Pode ser Pode ser Já chegamos Já temos vídeos Das crianças Mas amanhã a gente mostra Tem vídeo Isso Prévia 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 Aê Um beijo Pra você Hoje tem Vasco Hoje tem Vasco No campeonato brasileiro Vasco aí lutando Pra se manter No G4 Pra subir Pra série A Então daqui a pouco Ah já daqui a pouco não É agora Já 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 Não é recém esportes No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade